Sem dúvidas, uma atuação digna é aplausos, afinal, o show de horrores com a festa da vingança finalmente começou em Kaiyari Harowarado. Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar da verdadeira introdução do enredo de Kaifuku de Sushi no Iarinaoshi. A festa da vingança, o objetivo de Kaiyari, finalmente foi cumprido em partes. Afinal, vemos que agora a sua jornada verdadeiramente vai começar com o seu novo brinquedo. Então, gente, foi interessante porque um ponto para o anime pode ser apenas um ponto, mas deve ser justo e eu devo falar. O protagonista, após a sua modificação graças à alquimia, ficou mais bonito. Isso é um fato. Eu achei que iria ficar muito feio no traço do anime, mas baseando apenas nas últimas cenas do episódio mais recente, eu acho que ficou até mais bonito que o rosto do mangá. Estou sendo honesto, não estou falando que o traço do anime é melhor que o do mangá. Não entendam isso, mas apenas voltado para o protagonista em apenas alguns momentos, em alguns frames, eu achei que o rosto dele ficou bacana. Mas como eles irão demonstrar a partir dos próximos episódios, pode ser que fique feio. Isso é um fato. Para todo caso, falando do episódio como um todo, o que eu achei, como foi, o que eu gostei. Por conta de que não tem como, finalmente começou o que a gente queria. Vou ser honesto, eles fizeram com fidelidade, sentir raiva, desprezo, ódio e satisfação. A gente viu atuações de aplausos. Afinal, uma piranha tentando ser uma donzela, um psicopata fingindo ter medo. Pelo amor de Deus, que atuação, Kenyaro! Mas sério, tudo isso foi montado, foi arquitetado. A gente viu que o protagonista teve que tomar aquele chá para que ele começasse o caminho da destruição. E a partir disso, a gente viu que ele ficou sendo violado de todas as formas possíveis. Ele foi escravizado, ele foi torturado. Até o momento que ele recobrou a consciência e lembrou de seu objetivo central. Apagar, torturar, modificar, usufruir, se vingar de Freya. E a partir disso, vamos falar um pouco de como foi esse segundo episódio de Kaifuku Tsushi no Yari Naoshi. Que deveria ficar conhecido como uma vingança inesquecível. Começando a impressão geral em torno de algumas cenas relevantes, de uma forma bem rápida. Eu quero falar sobre a cena que foi cortada do material original para adaptação. E que futuramente pode virar um flashback. Eu acho que é interessante ele dizer que eles poderiam ter cortado a ending para colocar essa cena. Eu acho que não teria problema. É uma cena que dura menos de um minuto. Então, era o tempo da ending. Rezure é o maior exemplo. Tem open e ending só para decoração, porque mal é usada. Então, eu não teria problema, gente. Eu estou sendo honesto com vocês. E eu acho que é legal isso, porque eu já frisei isso em algumas adaptações. E em alguns momentos, quando for necessário, eu vou frisar. Eu não vejo problema cortar, às vezes, a open e a ending. Para fazer com que o anime ganhe um tempo de tela maior na adaptação. Porque, por exemplo, o Keiyaru disse que ele iria se vingar do cara que torturou ele. E acontece que foi cortado isso, infelizmente. A gente soube que ele se vingou, ele transfigurou o Zor da alquimia no cara para que ele fosse culpado. Mas não foi demonstrado. Porém, eles podem fazer flashback disso futuramente. Porque esse cara que ele se vingou vai querer se vingar dele. E ele vai se vingar em cima de volta quando souber o que o cara fez. Então, isso vai acontecer lá pelo quinto ou episódio seis. Eu acho que vai ser lá pelo sétimo episódio, na verdade. Mas vai ser importante porque envolve o vilarejo do Keiyaru e faz com que ele sofra muito mais. Então, vai ser interessante porque esperem coisa ruim para acontecer em torno de quem o protagonista ama. E é interessante isso porque, querendo ou não, é um fato. Foi cortada essa cena, mas pode ser flashback que seja mostrado para a gente. E assim a gente veja a festa da vingança continuar. Mas isso eu acho que vai ser mostrado futuramente. E a gente conversa realmente, se for acontecer, se for adaptado. Para todo caso, falando desses acontecimentos mais recentes em torno do episódio. Tudo bem ter cortado, eu ainda acho que não havia necessidade, mas cortaram. Ok, o anime precisava mostrar a festa da vingança, mostrar a cena mais relevante. Por isso, eu não estou ligando tanto. E você tem o material original para apreciar. Então, a partir disso, às vezes o show de horrores começa de uma maneira frenética. Porque o Keiyaru, desde o momento que demonstra sua áurea, quando ele recobra a consciência. Ele já usa da alquimia, já cuida de um guarda real. E a partir desse momento, ele já finge ser esse guarda para dar a sua vingança da Freya. É interessante, porque muitos pensam. Harrow, mas eu não entendi por que eles foram para o quarto dela. Não tem uma sala de reunião naquele palácio? Então, acontece que a adaptação não colocou isso. Mas o motivo de ir ao quarto é porque não teria abertura de som. E como tem que ser algo confidencial, o quarto dela seria o local mais seguro. Porém, o mais perigoso, caso fosse um invasor, conforme ela não sabia. Afinal, cuidando de duas Maedos, a gente vê que o Keiyaru mostra a sua habilidade. Devido ao tempo que ele estava inconsciente. O ódio guiava ao modo que, mesmo sob os efeitos do remédio da Freya. Ele conseguia, digamos, copiar técnicas como a alquimia. Então, é interessante. Porque, a partir desse momento, a gente vê que ele demonstra sua experiência vinda da dor. E a gente vê que ele demonstra sua face verdadeira. Porque ele drena a mão da Freya. Ele já rasga as roupas dela. E começa uma conversa muito calorosa com a sua dona. A partir de agora, a gente já está no climax, onde é feita a festa da vingança. É interessante isso, porque a Freya tenta dar tudo e o que é desculpa. Porque ela estava fazendo isso pelo bem do protagonista. E o protagonista diz... Eu realmente senti o seu amor. Agora eu quero retribui-lo também. E ela falou... Sério? E ele diz... Confia! Vai ser a melhor coisa que você vai experimentar. Fica interessante, gente. Porque essa adaptação, como é muito pesada, teve um quartz. Mas, digamos, que era a primeira vez da Freya experimentando a dor do Keanu. Então, é interessante, porque ele mesmo se aproveita e fala... Então, é a primeira vez dessa perfeitura fazendo isso. Ai, que honra poder ser o primeiro a desfrutar disso. É interessante, porque esse tipo de fala você só vai encontrar no mangá ou no material original, que é móvel. Mas, para todo caso, através do vídeo, você sente um pouco do prazer do Keanu em cima da Freya. É interessante, gente, porque assim fica mais compreensível o porquê dela estar sentindo tanta dor. Porque não precisa ser eu o cara que tem que te explicar do porquê sente dor do ato, né? Se é a primeira vez a pessoa. Mas, para todo caso, gente, é muito engraçado. É muito interessante. Porque, por mais que seja deplorável, seja um horror, seja triste isso, ele estava certo. Ele tinha que se vingar. Então, é interessante, porque desde o momento que ele drenou a mana dela, ela está fraca. Ela não pode executar nenhuma técnica que ela poderia fazer, porque ela era um level bem superior ao do protagonista. E acontece que, assim, ele vai quebrando os dedos dela um por um. E ele diz, se você não chorar, não gritar, não fazer nada, ficar quietinha e aguentar essa dor, eu paro a minha vingança. E ela diz, é sério? E ele diz, poxa, não vai confiar no herói da cura que você tanto amou? E acontece que a gente vê, né? Que ele realmente cumpriu. Só que ele não disse que ele não poderia curar novamente os dedos dela e continuar a tragédia, a tortura, o espancamento. Então, acontece que a Freya ficou toda triste. Ela falou que é injusto. E vemos, né? Que ela gritou após a primeira quebrada, que seria o décimo dedo. E, a partir desse momento, a vingança continua. E ela vai receber a grande coisa do protagonista. E, nesse momento, era isso ou era uma vara de ferro? E eu acho que ela prefere uma vara humana, né? Uma vara de carne. E, a partir desse momento, ela sentiu a elasticidade do protagonista adentrando ela. E, nesse momento, meu querido, ela ficou de uma forma inexplicável. A gente vê uma face muito comum em obras de um gênero bem pesado que envolve a relação sexual. A partir desse momento, vemos que Freya não está gostando do ato. Porque não é com a pessoa que ela ama, é com a pessoa que ela torturou. E, nesse momento, o Kiara está muito feliz porque a vingança está dando certo como ele queria. E teve ainda um tempinho onde o protagonista torturou ela psicologicamente. De um jeito que ela teria que ceder e falar que ela queria a vara humana dele. Só que acontece que ele pensou, poxa, mas eu estou com essa vara de ferro. Vai ser muito melhor, você me odeia, você não vai querer isso. E acontece que ela quis, né? Ela até teve que mostrar um ato que ela faz muitas vezes sozinho para o protagonista. E, nesse momento, ele sentiu um pouquinho de prazer e decidiu dar uma ajuda para ela. Ele decidiu aceitar a escolha que ela havia aceitado. E, nesse momento, é interessante, né? Porque a gente vê que, após terminar o ato, ele pega no rosto, no cabelo dela e fala... Está na hora do show da vingança continuar por um ótimo tempo. Afinal, eu vou reconstruir o mundo. Como ele disse no primeiro episódio, usando a pedra filosofal. Agora, ela deixará de ser a princesa Amandona? Ela deixará de ser masoquista e uma desgraçada? Ela vai virar uma assistente, conforme foi mostrado? A partir desse momento, ele saiu no castelo, forjou um plano muito bem elaborado, onde ela está dada como morta e um dos guardas foi ocupado. Nesse momento em diante, nosso querido Kyara mudou seu rosto e vai continuar seu plano de vingança com sua assistente Freya. E, nesse momento, a gente vê que o objetivo dele é se vingar dos outros heróis que tanto ajudaram. E a gente vê que, assim, vai começar a jornada da vingança, onde o protagonista decide se tornar a criatura mais forte para que ele sempre seja o soberano, derrote e se vingue. Sem dúvidas, Kaifuku Jitsushin no Yari Naoshi proporcionou um ótimo episódio. O verdadeiro primeiro episódio. Finalmente, a gente teve tudo o que a gente queria ver. Aquela vingança, desprezo, ódio, raiva, ressentimento, tragédia, desgraça, foi tudo mostrado nesse episódio. E só piora, vai por mim. Mas, a partir disso, é interessante que Kyara cumpriu seu objetivo. A gente precisava ver a Freya ser torturada. A partir disso, com praticamente tudo apresentado em volta do primeiro episódio, por conta de que eu acho que os cortes foram relevantes, afinal eles tinham que focar no ponto principal, compreensível, a gente chega naquela pergunta. Haro Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kaifuku Jitsushi no Yari Naoshi? Para o próximo episódio de Kaiari, eu espero ver nosso amado Naufumi Psicopata encontrar Arafutara Psicopata. A partir desse momento, veremos que, encontrando uma nova vítima, um novo brinquedo, ele continuará sua jornada tentando retribuir o amor dos heróis, a forma que ele vai ter conquistas novas e continuará o plano de vingança. Então, com isso, você já sabe, lançamos os próximos episódios, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo sobre Kaifuku mata, né? E aí E aí E aí E aí